Eu achei que eles falaram de tiragotar em inglês, hein? Eu não quero nada mais do que estar com Hazel quando o nosso bebê chegar. Mas eu tenho que convidar o Pearson a me deixar de voltar na luta. Eu estou fazendo isso para nos encontrar, porque ele faz o mesmo para mim. Se eu não me faça em casa... Bem... Olha só, olha só, Paul. Oh, oh! O que você está fazendo aqui? O que parece? Suicida. Ei, eu não iria para lá. O Pearson está pegando a caixa. Obrigado por acertar. Você tem que me enxergar. Eu não me enxergo em Zussman. Diga-me para o Chaplain, porque eu não tenho espaço para um segundo. Você não seguiu as ordens. Caz ustedes néquusão, você smadou mandaria para o Chaplain, que eu acerti na lama? Vá você, a coupe... Dez o afinação... Você está me falando odeia... Você ouviu. Você pode até alguém para afirmar mais gráver com você. David, me diciuôdra. Isso não é a culpa ser en cada a tua parte. Você é só por que mal fazer guicidades. Ah, patrimonio br studying! É isso aí! Eu não vou para qualquer lugar, eu disse se sai fora! Uhhh, amigas! Minhas ordens foram para cair, mas eu não consegui não deixar eles. Eu disse à meu irmão que vamos manter essa passagem até que os reforços chegaram aqui. Eles nunca vinham Eles nunca vinham Então eu acho que você está certo Eu consegui ter minhas meninas Não, não vá Não sem minha platoon Você acha que você tem algumas coisas, não você? Tenta fazer o trabalho feito dia em e dia em dia Onde seus meninos estão morrendo todo por você Turner não teria nunca deixado assim Turner está morto Isso significa algo Não há sacrifício muito, Greg Você não sabe nada sobre sacrifício Como é isso? O documento de desigualdade Signed por Davis Minha ticket para casa Eu poderia ter tudo Minha herói Minha menina e minhas mãos Hell, mesmo uma bora de bronze Mas eu tenho uma última missão Você deve ser louco Louco não é a meia Falei, desigualdade Falei Surgente Eu disse, desigualdade, desigualdade Se você quiser, agora é o tempo Eu vou sair daqui Eu acho que a gente está aqui Eu acho que a gente está aqui Não todos nós Vamos lá Vamos lá, nós vamos lá E nós vamos lá Vamos lá Sim, corporal Eu não vou ajustar qualquer coisa. O que é isso? Eu não sei... Ah, porra... Você não sabe que eu não quero. Vamos lá. O convoy vai proporcionar a cobertura quando nós puxamos para o frio. Vamos lá! 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 Ah, por aí, Daniela. Não, 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 não. 2, 3, 4, 4, 5 2, 1, 2, 3 A Romana! O que é? O que é? O que é? Daniels, Aiello, acrílico. A gente não chega em uma busca. Teste vinho para ele! Vamos lá. Nós estamos todos todos могут! Estamos não morrer. O que vai? Ah, eu vou! Eu vou para o cinturão. O que vai? Eu vou para o cinturão. Isso é tudo. Ah, These men, não quero aqui. O cinturão cinturão do cinturão. Nós vamos parar para o cinturão. Estiles, o que tem? Eles estão fazendo tudo. Just buy us some time, we'll handle the charges. Alright, I'll lead the way while Daniels and Stiles cover the engineers. Ready? Come on, let's go! You two, defuse the charges below the main structure! Routes are falling back! J-Lo and Keith Sharp! I'll defuse this one! They're falling back! I'll defuse this one! They're falling back! Well, I can't. They're getting out of here in a hurry! Let's go, let's go! Let's go, let's go! They're blowing the bridge! Ah, brug! Who's down? Who's still with me? Grinch Held! Damping Held! I don't remember, we're still on it. Dumb bastards! Get up! Keep moving! We still got a job to do! But there is another one. Grinch Monit! Watch your staff! Pin! Listen! Please! Hey! Hey, can I close this one? Yeah, that's not nice. Then there is aointed. I don't know a couple of dudes that are from here. Okay, we are playing with the отно Deputy Lets Miami Hot faits. E aí 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 check 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 Ah, eu fui franquil, tchau. Tá vendo? Tchau, tchau. Ah, romã! Tchau, tchau, tchau. Eu não sei o que é Não sei 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 Estar 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 Oh That's everyone Okay Those planes are gonna take out the bridge We need to capture those AA guns Daniels, Howard On me, move now Over Uh Go to the grenade Don't get some pressure to the fight now Toster down a grenade Grenade Get to those trenches Move We need to capture those AA guns Daniels, get to the AA gun Ah, por aí de novo. Ok. Daniels, eles não foram fechados! O que é que está? 1h00, vamos continuar! Ok. Você tem isso, Daniels! Nice, Daniels! Ele está indo! Eles foram assustados, Daniels! Correta-se! 12 horas! Eu tenho uma! Estirando! 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 Você tem isso, Daniels! Ele está indo! Estirando! 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 Eles lutaram, Daniels! Nice, Daniels! 12 horas! Estirando! Muito bem, Daniels! Ele está indo! Ele está indo até! Home вал! Barcap! Os respiros filmam estão em! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh, foda-se. Você está voando? Todos se sentem! Se sentem! Eles se sentem! Está terminando! Está terminando! Está terminando! O cão é o nosso O Corpo Loury Eu acredito que eu te dou uma desculpa Você me dá muito mais do que isso Vamos lá! Nós já fizemos história, amigos A pior que a cruz do mundo Mas você está olhando para o frito Você não está olhando para o frito Não está olhando para o marido Não está olhando para o marido Davos nos pediu para o marido Antes de fazer um sujeito Mas eu acho que você sabe o que O que que Davos nos pediu Com licença, Sergeant Ok Proud que nosso platoônio levou o primeiro bridgehead no Rhine. Agora nosso convoy está rolando no coração da Alemanha. Eles dizem que a guerra é tão bom como uma. Não para mim. Não para o Zuz. Não para o Zuz. Depois de deixar a bridge na nossa missão no Oeste, nós procurávamos campos along the way. Eu pensava que eu sabia o que a crueldade era. Eu não sabia nada. Mas uma coisa para certeza, o que eu vi permanecerá comigo sempre. O survivor disse que os outros P.O.W.s, incluindo o Zuzman, foram levados para um pequeno camp 3 horas atrás. Tudo que eu consegui fazer foi esperar que ele de alguma forma se tornou. E aí, o último lugar. O que é uma laboração de bom. Venha. A essa sensação é o que eu sinto. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Red, take the shot! Take the shot! It's a good shot! It's a good shot! You must be dreaming. What did they do? What? We were left behind. I'm going to die alone on here. It's a good shot. Easy now. Into the jeep, come on! Gentle, gentle, gentle! You always looked out for me, Paul. And I reckon you did today. Because there's only one thing that keeps you going on that long march. And that's having your brothers beside you. When history called, you answered. From all walks of life, you came to defend peace and freedom. I thank you, and the world thanks you. Wherever your path takes you, know this. You will always be amongst a brotherhood of heroes. I'm good on you. Well, this is it, fellas. Trust me wanted you to have it. Yeah, you'll need it more than me. You got a kiddo now. Thanks for the vote of confidence. Yeah, you'll be fine. Gentlemen. Queens! Your prodigal son returns! Are you going to be okay? Got to say bye to Zussman. Little more than Zussman. Sergeant. Going home, Sergeant? I am home. What about you? You gonna re-up? I've been away from Texas for a long time. Will you take care of farm boy? I will. When my son asks what I did, I'll tell him I fought with the first. And that crazy bastard Pearson. Crazy ain't the half of it. If you're ever in Chicago... I'll get there. Maybe I'll surprise you in Longview first. You walk many times. You know... When they captured us... It wasn't just our freedom that they took. Even though we were together. We were alone. Looking for any way to survive. Or you. You could've gone home and here home. Why'd you come back? I saw that life. I was gonna live it. To the end. To the end. The dream was different last night. This time we made it home. Together. Eu ainda posso ouvir os pôles, Paul. Às vezes eu ainda vejo eles vindo. Mas você me mostrou como lutar. Então isso pertence a você. Porque o sacrifício que você fez, me ensinou que um herói vai riscá-lo para salvar seu irmão. E você sempre vai ser dois para mim. Eu não quero ouvir o que você sabe. Eu não sei se a gente. Eu não sei se a gente que você está ouvindo. Você está ouvindo. Se inscreva no canal e ative o sininho.